Bom, exercício físico é bom para hoje e amanhã. O que a Bíblia fala sobre exercitar-se? Vamos à palavra. Eclesiastes capítulo 12 A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa e se curvarem os homens fortes e cessarem os moedores por já serem poucos e se escurecerem os que olham pelas janelas. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura e se levantar a voz das aves e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso e perecer o apetite porque o homem se vai para sua eterna casa e os pranteadores andarão rodeando pela praça antes que se quebre a cadeia de prato, se despedasse o copo de ouro e se despedasse o cântaro junto à fonte e se despedasse a roda junto ao poço e o povo volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu vaidade de vaidade diz o pregador tudo é vaidade e quanto mais sábio for o pregador tanto mais sabedoria o povo ensinou e atentou e esquadriou e compôs muitos provérbios procurou o pregador achar palavras agradáveis e o escrito é a retidão palavras de verdade as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo único pastor e de mais disso, filho meu atenta não há limites para fazer livros e o muito estudar em fado é da carne de tudo que se tem ouvido o fim é tema a Deus guardo os seus mandamentos porque este é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto quer seja bom quer seja mal maravilha, maravilha vamos a pregação escrita aqui nem exercitar faz bem o exercício físico é bom, é aprovável não, não queremos falar sobre aquela série de TV mas sobre os crentes sobre a crescente busca por um corpo esbelto o título aqui da pregação é malhação malhar é a palavra da moda é salutar, procurar manter boa saúde de forma física uma boa alimentação e os exercícios físicos ajudam-nos a prevenir doenças contudo, nossa vida não se resume apenas à matéria com o tempo, o declínio físico virá e como ninguém está imune às enfermidades um dia alguma dela nos alcançará e o que veio do pó, o pó retornará às vezes, esse desenlace ocorre até de forma inesperada no auge do nosso vigor físico o que desejamos enfatizar é que tal como malhamos para manter o corpo sadio e esbelto também devemos cuidar da alma alimentando-se com a palavra de Deus e exercitando-a na fé cristã já que esta nos levará até a presença do Criador e como ela e como ela se apresentará diante de Deus enquanto as pessoas se colocam diante de um espelho para analisar seu aspecto físico Deus olha para o interior das pessoas é isso que vai contar no encontro com Ele as almas não alimentadas de forma devida acabam contaminadas com ódio egoísmo desamor, infidelidade mentira, incredulidade prostituição, falsidade e tantos males que as levam a um estado de perigosa anemia espiritual comprometendo-a seriamente diante do Criador exercite sua alma também a palavra de Deus, a Bíblia está repleta de recomendações para que o homem tenha uma alma sadia exercite em qualquer circunstância o amor, o perdão, a fé, a paz, a verdade, a união, a esperança, a confiança, a alegria a compaixão faça o bem sem olhar a quem dê sem esperar receber olhe para o seu irmão com os olhos de Jesus e acima de tudo e de todos ame a Deus deixe que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus inunde seu coração e faça uma restauração completa em sua alma livrando-a de todas as impurezas que comprometem sua beleza, sua saúde espiritual e capacitando-o a ser uma nova criatura segundo Coríntios 5, 17 em Mateus 16, 26 diz assim pois que aproveita o homem ganhar no mundo inteiro se perder a sua alma o exercício físico é bom para hoje e amanhã o exercício espiritual ele é ótimo para a eternidade amém então é isso aí, né o resumo aqui é o seguinte cuide mesmo do corpo tem que fugir do açúcar fugir de refrigerante de coisas que que a própria indústria alimentícia fala que faz mal, não? foge dessas coisas todas foge também do sedentarismo o corpo é templo e morada do Espírito Santo precisa exercitar precisa fazer uma caminhada uma corrida se você conseguir para uma academia vá para a academia mas não pode fazer uma coisa esquecendo a outra esquecendo de cuidar da alma e cuidar da alma é estar em contato com a graça de Deus o poder de Deus liberar perdão se esvaziar de toda a ira, ódio, rancor, raiva desses sentimentos que que geram doença, né estresse, fadiga essas coisas a gente tem que fugir e exercitar o amor, a paz, a benignidade, bondade temperança, equilíbrio isso é fortalecer a alma agradar a Deus e assim entrar no reino dos céus aos juízes 12, versículo 7 e Jefitel julgou Isael seis anos Jefitel, geleadita falecer foi subputado na cidade de Gileade depois dele julgou Isael Ibizam de Belém tinha este trinta filhos e por fora trinta filhas e trinta filhas trouxe de fora para os seus filhos misericórdia de sessenta filhos o homem tinha e julgou Isael sete anos então faleceu e foi sepultado em Belém depois dele julgou Isael Elom o Zebulonita julgou Isael dez anos esse aí não fala a quantidade de filhos né faleceu Elom o Zebulonita foi sepultado em Ajalon na terra de Zebulon aí Abidon que é o décimo terceiro juiz então Ibizam décimo primeiro Elom décimo segundo Abidon décimo terceiro juiz e depois julgou Isael Abidon filho de Hillel o Piratonita tinha 40 filhos e trinta filhos de filhos que cavalgavam sobre setenta jumentos e julgou Isael por oito anos faleceu Abidon e foi sepultado em Piraton deixa eu ver aqui que essa bíblia que fala Ibizam de Bilém foi o décimo primeiro juiz Isael ele serviu por sete anos um ano a mais do que Jefté e um ano a menos do que Abidon ele teve trinta filhos trinta filhas as quais ele casou no estrangeiro ele tomou esposa para seus trinta filhos entre mulheres de fora de sua tribo e permitiu que suas filhas se casassem fora da tribo fez tudo errado era juiz e fez tudo errado porque o casamento lá do povo hebreu era entre eles não podia casar com gente de fora né se essa Belém era de Zebulon ou a de Judá é uma questão de opinião a Belém de Zebulon é mencionada três vezes mas a de Judá é mencionada quarenta e seis vezes e nem sempre com uma palavra qualificativa Elon décimo segundo juiz Israel julgou por dez anos nada em particular é dito sobre o seu juizado supomos que houve paz durante todos os seus dias Abidon filho de Hiliel um piratonita julgou Israel como décimo terceiro ele teve quarenta filhos trinta netos que cavalgavam como homens distintos bom não falou muita coisa aqui não né mas interessante Milênio gostei dessa passagem porque a Bíblia está aí para todo mundo ler né mas você vê a gente às vezes passa batido em algumas informações interessantes eu achei interessante né os homens juízes os juízes eles não eram como sacerdotes nem como profetas eles tinham os momentos com Deus mas em grande parte eram os homens meio atribulados sanção o espírito de Deus pegava a ele porém ele era um homem atrapalhado era um homem que quebrou os elos dele com Deus era um homem que não respeitou a palavra de Deus então embora eles fossem usados por Deus eles ao mesmo tempo contrariavam a palavra de Deus e tinham fins trágicos né tinham fins a benção de Deus a vitória deles o reinado deles sempre durava pouco né não durava muita coisa justamente porque a graça de Deus o poder de Deus a manifestação de Deus não combina com o pecado qualquer pessoa que se declara servo de Deus se declara serva de Deus e brinca com o pecado abre porta para a maldição para a vida né traz maldição para a vida então naquilo que que você brinca com o pecado você permite vir problema para você né então se você é servo de Deus adora o Senhor mas tem problema com o dinheiro você vai estar sempre num ciclo de perturbação com a questão de dinheiro você vai alcançar dinheiro mas o dinheiro não vai produzir o que você precisa então se a pessoa é um jovem que cresce na igreja hoje a juventude está um problema sério cresce na igreja começa a se namorar e brinca com o pecado ou peca né aí o que que acontece ela infringiu a lei de Deus nessa área de relacionamento ela está trazendo uma maldição para a vida dela então muitos jovens que cresceram na igreja e não respeitaram a palavra de Deus o que que acontece se tornam adultos com problemas de relacionamento o namoro não vai para frente é começa e termina reata e desata prepara tudo para o casamento aí não casa ou então casa e fica naquele casamento separa e vai e vem ou casa e a mulher fica descrente ou o marido fica descrente ou tem adultério está entendendo? tudo por quê? porque a pessoa brincou com o pecado então o livro de juízes aí mostra isso mostra isso por exemplo a Débora e Baraque Baraque ele brincou com o pecado e o pecado que ele brincou foi o quê? foi a insegurança ele Deus falou com ele vai lá e vence essa guerra daí ele ficou ali na dúvida é um pecado também é um pecado também tudo que a gente brinca com o pecado em qualquer área traz um problema para nós né? então aí Débora que foi juíza chega e fala para ela eu vou com você era para você ir mas você está aí com covardia então eu vou com você só que tem uma coisa Deus vai dar a vitória mas você não vai levar a honra quem vai levar a honra vai ser uma mulher e do jeito que o Espírito de Deus pegou Débora foi o que aconteceu Deus queria honrar Baraque Deus queria dar honra para ele fazer ele virar o cara mas ele com covardia com dúvida com incerteza duvidando de Deus duvidando da mão de Deus deu lugar para o pecado e aí Deus pega uma mulher lá anônima e dá o cheque mate faz a vitória acontecer para o povo de Deus né? que palavra né? que maravilha Deus abençoe Milene maravilha maravilha comecei a live falando de Eclesiastes 12 né? e eu vou aqui só ler o rodapé dessa bíblia de estudo que é a bíblia Deike eu uso ela mas eu prefiro a pentecostal a rodapé da pentecostal tem mais informações mas como eu deixei lá no carro vai essa aqui mesmo tá? então vamos lá os maus dias e anos são os tempos da velhice das aflições e da morte dias descritos nos versículos de 1 a 7 do capítulo 12 são chamados de maus porque são as últimas provas da vida uma época em que o inventário e as últimas preparações para a eternidade devem ser feitos e os valores da vida reconsiderados esse período também é chamado de anos nos quais o homem não tem prazer de qualquer maneira não se sabe quantos sejam esses dias ou anos o homem sábio viverá cada dia da sua vida com os valores eternos em mente e estará sempre preparado em tudo que disser e fizer a eternidade é um longo tempo que não se prepara para gastá-lo com Deus e os redimidos no céu irá gastá-lo no inferno com Satanás eita a eternidade é um longo tempo e quem não se prepara agora entendi a eternidade é um longo tempo e quem não se prepara para gastá-lo com Deus e os redimidos no céu irá gastá-lo no inferno com Satanás e os seus condenados todos os homens serão devidamente julgados pelo que fizerem com seu corpo seja bem ou mal o evangelho deixa claro que é preciso nascer de novo ou se converter para entrar no reino de Deus só quem se torna uma nova criatura e vive desse modo até a morte é salvo o evangelho foi conhecido por Abraão e por todo Israel até mesmo antes de Abraão e no tempo de Adão os homens conheciam a vida de fé por isso nenhum homem de nenhuma época poderá ser excusado ser liberado né por não viver uma vida correta e não andar na luz mesmo aquele que não recebeu a revelação completa foi iluminado com o conhecimento do certo e do errado por meio da consciência e será julgado em conformidade com essa revelação né então Eclesiastes 12 fala lembra do senhor nos dias da sua mocidade então é uma pessoa que tem seus 30 anos já consegue perceber o seu corpo diferente né uma pessoa que acompanha o futebol tem jogador aposentando com 30 anos não aguenta mais correr pular saltar né 30 30 e poucos anos já tá só o pó da rabiola pra jogar futebol entendeu então a gente tem que se preocupar com as coisas de Deus enquanto somos novos por quê porque quando chegar aquela idade que vem as dores né a gente fala hoje eu não tô indo mas eu já fui hoje eu não tô fazendo mas eu já fiz né então a pessoa não terá arrependimentos porque ela vai olhar pra trás e ver que que ela estudou trabalhou fez família fez o que teve que fazer mas não deixou de fazer a vontade de Deus e passa tão rápido né passa muito rápido pessoa que que se dedica a Deus ela não tem arrependimento porque a graça de Deus o poder de Deus não permite ela ter arrependimento então a pessoa por exemplo que tá se convertendo agora e não não pôde quando era jovem fazer o que tinha que fazer pra Deus ela deve ficar triste não deve não ela tem que exaltar a Deus agradecer o Senhor porque ela conheceu a Deus e houve tempo dela de se entregar pra Deus e aí o que que essa pessoa deve fazer é aproveitar o que ela tem o fôlego de vida dela a capacidade dela ler a Bíblia receber a graça de Deus buscar os dons de Deus o Espírito Santo se tornar uma pessoa sábia uma pessoa né cheia do temor de Deus e procurar ali dentro do que ela pode se é aprender da palavra e exortar orar ou clamar fazer o que o que é possível né em São Miguel Paulista tinha irmã Maria ela se converteu muito cedo mas também adoeceu muito cedo né e ela viveu sei lá 20 e 30 anos enferma ela mesmo sem poder caminhar só em casa mas essa mulher ela mesmo sem poder caminhar sem poder até ir pra igreja ela não conseguia ela ela começou a orar 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 e clamar a Deus e o Espírito Santo começou a tocar nela abençoar ela de repente ela não podia ir pra igreja mas o povo ia lá pra ouvir ela trazer uma palavra de Deus pra ela orar pelas pessoas e as pessoas eram abençoadas por Deus através da vida dela ela não podia sair de casa mas em casa Deus honrava ela né é tem 18 itens na descrição da velhice e da morte primeiro quando os guardas da casa quando a Bíblia fala os guardas da casa é o que os braços tremerem interessante né interessantíssimo que é o versículo 3 aqui ó Eclesiastes 2 ó no dia em que tremerem os guardas da casa se a pessoa ler isso aqui fala o que é os guardas da casa tá falando de velhice tá falando do corpo os guardas da casa quem é aqui ó ó ó os braços começam a tremer entende que coisa maravilhosa né 2 a casa do homem não é essa parede física aí né é o corpo mesmo 3 ó os homens fortes se os guarda é o braço qual que é os homens fortes as pernas as pernas são os homens fortes né se encurvarem forem capazes de sustentar o peso do seu corpo interessantíssimo hein 4 os moedores os moedores é os dentes 5 os que olham pela janela o que que olha pela janela os olhos né se escurecerem e realmente vai hoje tem aí cirurgia pra tirar catarata e tal a pessoa consegue ficar por muito mais tempo enxergando bem o missionário Josias depois de ter feito a cirurgia agora tá enxergando melhor do que os novos né então tem gente que nem vai escurecer a vista hoje em dia tá bom o negócio né as portas as portas se fecharem a boca e o ouvido né e forem incapazes de falar e ouvir o ruído da moedura o que que é o ruído da moedura as gengivas for baixo são baixos da gengiva em vez dos dentes da mastigação e se levantar ou seja acordar do sono na voz das aves e quando houver música tocando quando temerem o que é alto medo de encontrar com Deus houver espanto no caminho medo da jornada pelo vale da sombra da morte né a moedura a moedura a amendoeira florescer os cabelos grisalhos quando a amendoeira florescer é os cabelos grisalhos o gafanhoto for um peso ou seja o menor peso vai ser difícil de suportar o gafanhoto é desse tamanhinho então quando o gafanhoto for um peso qualquer peso para quem já está numa idade alta é um peso brabo né e perecer o apetite os apetites desejos e paixões fenecerem porque é a hora de morrer né o cordão de prata o que é o cordão de prata está em Eclesiastes 12 é a coluna coluna cervical olha que interessante a espinha dorsal se romper olha isso tudo vem né com a idade o copo de ouro o que é o copo de ouro que o Salomão está falando lá em Eclesiastes é o coração ou o crânio se quebrar o cântaro também pode ser o coração se despedace junto a fonte ou a roda o coração como bomba se quebre junto ao poço o coração para de bombear o sangue pelo corpo e enfim para de nos manter vivo e o pó que é a terra voltar para a terra e o espírito volte a Deus que o deu que maravilha né 18 itens na descrição da velhice esses 18 itens está aqui em Eclesiastes 12 todos esses que eu falei aqui guarda da casa é o braço homem forte a perna moedor é o dente olha pela janela é o olho a porta é a boca e o ouvido o ídolo da moededura é o dente né é temer o que é alto é medo de encontrar com Deus a gente quer ir pro céu mas não quer morrer tem um medo amendoeira florescer o que é amendoeira florescer cabelo branco quando um gafanhoto for um peso qualquer pezinho virar um pesão né cordão de prata espinha copo de ouro crânio o cântaro coração pó é a terra e o espírito volte para Deus que maravilha 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 é eu gosto da bíblia pentecostal mas essa aqui às vezes pega uns temas bem complexos né completos quer dizer né ainda tem mais aqui ó a casa eterna do homem será seu lugar no céu ou no inferno ou na terra com os outros redimidos depois que Deus transferir seu quartel general do céu para a terra é essa é uma referência a criação de Adão quando o primeiro homem foi feito o pó da terra todas as almas e espíritos estão sobre a guarda de Deus aqueles que já deixaram seus corpos estão ou no inferno aguardando o dia da ressurreição ou no céu aguardando a ressurreição tudo isso tem respaldo bíblico né Isaías 14 9 fala do inferno Lucas 16 19 fala do inferno no céu aguardando a ressurreição segundo Coríntios 5 8 Filipenses 1 21 24 Hebreus 12 22 23 Apocalipse 6 do 9 ao 11 Deus dará a palavra final sobre o destino de todos os homens o pregador inicia o escrito deste livro com uma afirmação semelhante vaidade de vaidade tudo é vaidade quatro itens do trabalho do pregador primeiro ensinou o povo a sebedoria dois atentou despertou três esquadriou compôs muitos provérbios quatro procurou achar palavras agradáveis os pregos eram inseridos nas paredes quando eram construídas porque eram feitos de um material tão resistente que depois eles não podiam ser introduzidos o único pastor citado aqui é Deus aquele que se inspira aquele que inspira as palavras da verdade dois grandes fatos em todas as gerações primeiro não há limite para fazer livros dois o muito estudar é enfado da carne três importantes verdades nas escrituras o dever de todo homem é temer a Deus primeira verdade segunda é verdade guardar os mandamentos de Deus terceiro preparar para a morte para a eternidade em vista do fato de que toda obra do homem será trazida a juízo até mesmo o que está encoberto que seja bom quer seja bom quer seja mal vai ser revelado por Deus amém amém que maravilha hoje foi isso a live aleluia aleluia então está aí Deus abençoe a gente tem que se alegrar no Senhor então o que a gente pode fazer a gente faz o que a gente não consegue fazer principalmente porque o nosso corpo não nos ajuda a gente não faz então um homem de 40 anos dá para querer competir correndo com de 30 ou de 20 ou de 15 não dá né mas no que eu posso fazer eu vou fazer não para mostrar que eu sou melhor que o de 30 de 20 de 15 mas eu vou fazer para engrandecer e exaltar a Deus e glorificar o Senhor sabendo que daqui para frente é descendo a ladeira eu estou descendo a ladeira né então enquanto eu posso farei para o Senhor e quando meu corpo voltar para o pó eu tenho que estar aí já certo de que em vida fiz o que eu pude para me manter na palavra porque vou para o reino do céu não por merecer mas porque Jesus já já fez tudo por mim né mas depois que eu conheci a verdade procurei manter-me firme na verdade glórias a Deus após o Senhor olha lá a gente vai falando aqui os irmãos vão se manifestando né a irmã Sônia falou minha tia tinha 22 filhos ficou pensando como pode ter tudo isso não é brinquedo não 22 filhos é bastante após o seu jovem Henrique de São Bernardo o irmão José Paes Leme escreveu aqui segundo Coríntios 12 10 pelo que sinto prazer nas fraquezas nas injúrias nas necessidades perseguições nas angústias por amor de Cristo porque quando estou fraco então é que eu sou forte aleluia glória a Deus a irmã Quitéria está falando minha perna já está dando sinal de fraqueza então eu não sei a idade da irmã Quitéria né mas quando dá um sinalzinho de fraqueza o que a senhora tem que fazer já né procurar dar uma fortalecidinha dar uma caminhadinha faz um exercício tem exercício para fazer em casa né aquele agachamento você se abaixa sobe você põe no YouTube escreve lá como fazer agachamento é para dar uma fortalecida na perna né agora se você tiver algum problema de saúde precisa ir até o médico para ele te orientar o que você deve fazer para dar uma fortalecida né tem pessoa que tem consciência que está envelhecendo e o que ela faz ela começa cuidar um pouco do corpo eu comecei essa live aqui falando sobre os exercícios físicos né exercício físico é bom lógico que é bom mas a gente não pode fazer uma coisa esquecendo da outra que é da alma né porém tem pessoa na igreja que só cuida de orar só cuida da alma mas não cuida do corpo está errado também porque você vai estar na graça mas o corpo vai estar fraco um corpo fraco é ruim até para você glorificar Deus um corpo fraco é difícil até você fazer a obra do Senhor né então tem que cuidar das duas coisas é difícil até você é difícil até você